Música Quando eu trabalhava na Samarco, eu via assim, a Samarco era uma boa, pagava em dias, né? Hoje ela deve, deve pra nós, tem muita coisa que deve pra nós. Minha vida, meus sonhos, e eu sei aqui em Vento Rodrigues, esse DIC S4, ele está pra ser construído num terreno que pertence a mim, de herança. Eu sou contra a esse S4, porque construindo esse S4, alaga a memória que nós temos de Vento Rodrigues. Então, eu seria a primeira pessoa, ah não, a Samarco me paga aqui, estou tirando meu tipo de fora, eu quero é o dinheiro. Não é isso que eu vejo, o que eu quero é a preservação de Vento Rodrigues. Música